e dizer que eu me sinto a cada dia mais envergonhado com a postura da CCJ, comandada pelo líder do governo. Infelizmente, a Assembleia Legislativa hoje, ela tem sido palco desse papel desrespeitoso com os deputados que não caminha aí como se fosse sérvio do governo. Desculpa eu ter que falar a pura realidade aqui, mas o deputado Dilmar, ele infelizmente leva para o lado do governo. É colocando rejeição, emendas de deputados que não são da base, é infelizmente reprovando projetos que não estão de acordo com a base do governo e tentando aprovar a cada dia esses jetons aí que favorece alguma meia dúzia ligada ao governo, como já foi aprovado outros patrocinadores, bota a mão no bolso do servidor público, escraviza o servidor público e valoriza aí simplesmente meia dúzia de pessoas que produz para o governo do Estado. Sr. Presidente, deputado João Batista, atentamente aqui, ouvindo o deputado Ulisses Moraes e depois, talvez aí com a inveja total que tem de mim, toda vez citando o meu nome, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a inveja é uma doença, o ciúme faz mal. E ciúme de homem é pior ainda, ter ciúme de homem é a pior coisa que existe na vida. O deputado Eliseu Nascimento deve ter um ciúme terrível de mim, mas infelizmente ele não falou sequer nada sobre a lei que nós estamos aprovando, nada sequer sobre a lei que nós estamos aprovando. Diferente do deputado Ulisses que veio aqui e discutiu assuntos pertinentes à lei. E aí vem me julgar, eu nunca fui na Comissão de Constituição e Justiça, junto com a doutora Valesca, já pedi para a vossa excelência, quiser marcar uma reunião e falei, o deputado Lúdio, acabando a pandemia, e vão lá com os técnicos da Comissão de Constituição e Justiça, se tem algum encaminhamento dentro da comissão, se alguém vai lá pedir para mudar relatório, para não acatar a emenda, esta emenda que não foi acatada, foi o autor da emenda que pediu para não ser acatado o deputado Silvio Favro. Então, vossa excelência, sequer entende do projeto, sequer lê o projeto, sequer sabe do assunto que está tratando e do que nós estamos tratando. Ciúme é ruim, faz mal. Ciúme é doentio. Então, vossa excelência, a hora que quiser, não precisa falar comigo como presidente da comissão, vai lá e fala com os técnicos. Respeita a equipe técnica da Assembleia Legislativa, que dá parecer jurídico pela legalidade, respeitando a Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso, o nosso regimento, se atente à leitura, pelo menos, para saber do assunto que se trata e não julgue os outros pelo ciúme que vossa excelência tem de mim. Inveja mata. Obrigado, presidente.